E aí galera, Alexandre Labs aqui trazendo mais uma dica pra vocês aqui de Monster Hunter Rise Meus amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de farm, coleta do jogo Eu vou trazer pra vocês uma build de coleta que já vai ajudar você a pegar mais materiais nesse início de game, tá? Eu já estou nas missões de 5 estrelas aqui do vilarejo, ainda não fiz área de encontro Então vai ser uma build 1.0 ainda, somente com as skills disponíveis até o momento Quando a gente progredir no jogo, a gente faz a atualização dessa build Mas já vai te ajudar bastante no farm de itens iniciais que o ferreiro pede, beleza? Lembra vocês das redes sociais do canal que estão na descrição Se quiser acompanhar as lives, só seguir lá na plataforma roxinha, procura lá por LepsTV, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo E aí meus amigos, alguns de vocês devem ter visto o vídeo de ontem que eu lancei, né? Onde a gente mostrou o ferreiro, né? Falando sobre melhorias de armas, armaduras, lista de desejos, skills Vários detalhes legais, se você não viu, veja esse vídeo, tá? E vocês viram nesse vídeo que eu comentei sobre a árvore de minérios e a árvore de ossos, né? Normalmente, quando você vai construir ali as armas, vai ter a árvore de minérios e de ossos Então, você sempre vai ter que ir no mapa, farmar ossos e farmar minérios, ok? E aí essa build de coleta que eu vou mostrar pra vocês É com o intuito de já ajudar um pouco nisso Infelizmente, até o ponto que estamos aqui, ainda não dá pra melhorar geologia ao máximo Mas vamos lá que eu vou explicar e vai ficar mais claro, tá? É o seguinte O equipamento que a gente vai utilizar é esse aqui, ó Elmo couro de malha, que ele dá botânica nível 1 Colete de couro, que dá botânica nível 1 Luvas de couro, dá geologia nível 1 Cintura de exuxo, não tinha nada pra colocar melhor no momento Calças de couro, geologia nível 1 Então, as skills que ficam definitivas do 7 São botânica nível 2 e geologia nível 2 Vamos lá, e o que é a botânica e a geologia? Basicamente, a botânica no nível 1 Ela permite que você colete um item extra por coleta, tá? Na parte de ervas consumíveis No nível 2, ela permite aí erva consumível, fruta, noz ou semente Lembrando que tem várias quests opcionais que a gente faz Que são quests de coleta, então já vai ajudar bastante nisso Nível 3, ela já estenderia isso para item de inseto, né? Semente ou item de inseto Porém, até o ponto que a gente tá no jogo Só tem geologia nível 2 disponibilizado no ferreiro Então, o máximo que a gente consegue por enquanto é isso Mas já ajuda bastante para as missões opcionais aí do jogo Essas missões de coleta, principalmente Geologia é algo similar, tá? Então, no nível 1, permite uma coleta extra Na pilha de ossos Então, ali na árvore de ossos do ferreiro Já vai ajudar bastante Quando você estiver precisando de ossos Já coloca a sua build de coleta Vai coletar os ossos Que você sempre vai pegar uma coleta extra No nível 2, ele permite uma coleta extra Em pontos de coleta em geral, tá? Então, já te dá um item a mais Infelizmente, não temos ainda o nível 3 Até o ranking 5 aqui do vilarejo, tá? Eu comecei o ranking 5 agora Então, essa é uma build Para ajudar bem no início do game mesmo Mas eu acho que já ajuda bastante, tá? Sempre que eu preciso ir farmar alguma coisa Já coloco essa build de coleta aqui E já saio para fazer um turismo Em algum mapa específico que eu estou precisando Daquele material Aí, à medida que o jogo avançar Eu faço uma atualização, né? Build de coleta 2.0, 3.0 E por aí vai Beleza? Mas eu acho que já vai ajudar bastante Principalmente porque nesse início de jogo Tem muita quest aí de coleta opcional, né? Algumas quests aí que Você precisa pegar um material Para fazer a entrega Lembrando que a build de coleta Ela pode ser salva aqui no baú, tá? Então, você vem aqui em gerenciar equipamentos Configuração de equipamento Aqui, ó Você aperta X para registrar O equipamento, né? E ele fica registrado Sempre que você quiser utilizar aquela build Ela está aí, ok? Aí, basta você carregar ela Apertando o A Para usar aquela configuração E você pode pôr nomes também E uma dica essa que eu posso dar para vocês Aqui na seleção de amigos, olha Selecione um amigato Se você não viu o vídeo Que eu falo sobre o Dojo de Amigos Já está disponível aí no canal Dá uma olhadinha também Mas selecione um gato Que tem Que seja coletor, ok? Aqui, ó Tipo de suporte Coletando Um tipo de suporte Que pode farejar objetos de valor Perfeito para furtar itens E coletar materiais de qualidade Então quando você está precisando De mais itens De um farm aí específico Você pode levar um gato desse também Para a batalha Que ele vai já Pegar alguns itens Do monstro que você está batalhando Pegar itens de outros monstros pequenos Que apareciam no mapa também E às vezes ele pega mineral E outras coisas raras também Então já ajuda demais Levar um gato coletor junto contigo Beleza? Agora vamos lá Eu vou mostrar para vocês Na prática Ela Uma pichama Pegou vezes dois Que é uma noz, né? Noz Noz pontuda Pegou quarenta Erva Vezes dois Filha de ossos Vamos dar uma olhada Pegou três vezes, né? Então vocês viram Como que pegou Sem a build de coleta, né? Vou mostrar agora Com a build de coleta Aí, ó Lamp-chama Já veio três vezes, tá vendo? Uma coleta extra Conta da build Certo? Aqui eu acho que tem uma noz Também, ó Frutagulha Pegou quarenta e um Ao invés de quarenta Acho que esterco não conta, né? Não conta Veio vezes três, né? A erva aqui Eu acho que tinha vindo Vezes dois, ó Já veio vezes três também Pegou uma a mais, né? E aqui uma pilha de ossos também Vai ser muito utilizada no ferreiro Ó, já vem uma coleta a mais, tá vendo? Show de bola, né? Então esse foi o vídeo Espero que tenha ajudado Meus amigos À medida que a gente avançar no jogo A gente vai atualizando A nossa build de coleta Vou trazer pra vocês também Builds de combate Talvez hoje ainda Se não, hoje e amanhã Ok? Então Se puder deixar uma avaliação do vídeo aí Um like, um dislike Um comentário Qualquer dúvida sobre o jogo também Vou estar respondendo Participo do nosso Discord A galera que tá se reunindo lá Acompanha as lives lá na roxinha E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver você no próximo vídeo Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Tchau